Minha casa A causa de uma pessoa Vai, vai, gatinha, vai Vai, vai, dizer a ela Que passa a semana inteira Esperando na janela Pra matar minha saudade E também a minha dor E que chora o noite e dia Por causa do seu amor Minha casa está parada No meio de uma lagoa São lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Minha casa está parada No meio de uma lagoa São lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Vai, vai, gatinha, vai Vai, vai, dizer a ela Que passa a semana inteira Esperando na janela Pra matar minha saudade E também a minha dor E que chora o noite e dia Por causa do seu amor Minha casa está parada No meio de uma lagoa No meio de uma lagoa São lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Minha casa está parada No meio de uma lagoa São lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Minha casa está parada